A CIDADE NO BRASIL 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 e aí Suaimporte! Suabertura muito é chave, Sua mistura rains a limpeça, Sua mistura e mistura rains a chaveça. Sua mistura, Sua mistura vem bastante. Sua mistura vem... O mundo no mistura vai sair com ele para tudo, Então se dizem que o mistura vai ser fresco. O mistura vai ser fresco. O que é verde? Tudo bem. Nós temos uma rosada, uma rosada, a jauna. E nós temos um cidido. É isso aí. E aí? É, ela é viva. Ela vai trocar o bambuco, vido e bleu. O bambuco, é verde. Ela vai trocar o bambuco. Aqui. O bambuco é bleu. O bambuco é blanco. Ela vai trocar o bambuco. A bambuco, é blanco. E aí? E aí? O bambuco, é poliza. Ele trocar o bambuco. é a minha vida e a corso a épanhia alô e bin assim blé que gas butan des flammas eu vou ver que as a finali né e bivoire na vôpia que é queimbo a tudo a tudo a traduzir o Wianani não aconteceu o que mais é o o Freire mas eu quero ver eu vou ficar o que eu vou ficar o que vai? eu vou ficar Eu já estou aqui, eu já estou aqui na minha! Eu já estou aqui, eu já estou aqui. Eu estou aqui em baixo, então eu estou aqui. Eu consigo aqui em cima com a boca. Vem aqui? Eu não vou lá em baixo. Eu estou aqui na minha sua boca. Eu estou aqui! Eu vou lá trocar! Eu vou lá para a boca. Eu vou lá cocair! se torne a uma fio Ok O que agora? Porque daqui a gente vai ficar com uma dor Eu vou ficar com achei Até que eu vou ficar com achei Eu quero passar por aqui Eu vou ficar com achei E aí, meus filhos Eu vou ficar com achei Aqui eu vou ficar com aqui Eu vou ficar com achei Como você quer? Olha achei Sonha a de sua irmã ou hermosa! Em todos vocês são por aqui! Isso nos comentários! Quando eu vou te ensinar a gente para fazer palavra? Vocês estão acrácados! Onde você está aqui? Quando vocês estão acrácados? Então para você, por isso? Quem está aqui? Você está aqui? Eu vou fazer isso aqui! Eu vou fazer isso aqui! porque eu quero a minha planta mas o solucionari a minha planta aquela que eu possa ter um molde eu posso ter um molde eu estou aqui eu Fala ela trocava eu vou colocar um molde você está morda eu estou aqui e o que tem o molde A gente vai sentar uma peça no quebra. A gente vai sentar uma peça para ir embora. E a gente vai sentar. Então aqui temos uma peça da cilidinha. A peça é um peça. Não há peça, não tem um peça. A peça é um peça. A gente não pode fazer nada. Então, não temos pensado que isso vamos fazer nada. Olha. Se vai consumir tudo por um pouco de salmão. Se que aí fica só aí. E você está ali, ele tem um pouco de salmão. Você está ali por um pouco. Não! Agora você tem um pouco assim como um pouco. Mas... Você já vê que quando está na treta, depois fica grandes. Você está ali depois nos dias de treta. Quando a feita lá eu estou com a gente a mania aqui. Depois está aqui na tinta. E se voa gente ver que não se vê no habia. Quando estamos nos tretais, nós vamos nos livrarmos dozeiros. Nós estamos empruntando sempre dos. oi a des e-mail é quando a palomar são os queim o la ponte de não pata lémi recopra a natural e quina tibana léquim a conquistado e ya lá no lini madil O que é isso? Eu vou de fazer, o que é isso? O que é isso? Eu vou fazer. Como é que é que é que é isso? Eu vou fazer minha filha e a alina a cá. Então quando eu sou eu que é isso, eu vou fazer uma camada com um crochet. Eu vou fazer uma camada. Agora, eu vou fazer a se cuir. Eu vou fazer uma camada, Quem também tem que sozinho? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é pronto nós vamos servir a ação, Vamos nós vamos comer a água para ação. Nós vamos comer em terra de água. A água está unida. Ele não vai já. Sim, a água está a fútbol e a água. A água está a fútbol e a água está a fútbol. A água está a fútbol e a água. O que é isso quer dizer? É pânbos. É pânbos. O que é isso quer dizer, Se ele está em um espalhoso, O que é isso quer dizer muito. você falou que ele era um pedaço para o que é não é no qualificador eles ficam ríos porque o que eles ficam aqui isso é um menino o que é o que esse é que é o que é o que é o que é há uma faca que do quadrilhóis que o quadrilhé e que até quavoir atacado condum BERL è leco é não é levo elele de особas comigo e a amigo dari ou l2 zopola ou quantagem da reliqui e l1 une revocê que on só cá poupou d'homme levo e lévo o a weli ma batentica vai ma tue-a sonore o caso de uma pessoa que não é o caso de um dia a que a gente matou a vida o que você fala? Eu não sei... Eu sei que vocês estão aqui, mas, vamos ver o que é isso. Eu sei que vocês são, eles estão aqui, eles estão aqui em casa, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, mas é o que é o que é que eles estão aqui. Mas as são desgagadas... O que é o que é que é o que é? Nós temos duas horas, então... A chaleur que vai ali, como é que é? eu vou até l'eau jose o que l'étoile é dine é potos jose o que tonal é a du poema émilio de galles moniol é l'homme et à moniol il oral non il donne un coût mais a du poquinho e é economia de boa e a dito a sua café ou foi de novo e à nova placar via jere capa o lato da louro que quinta de que tempo a des cibes ou face a que é muito mais da vez foi e lá me soube para a tarjeta madame si madame com é uma base de atenda e civil é o edifá alô a me cabalete para mim a tinta l'inéusar via o levo no kakudo ana que tamo le sou sou caca o que ele é no meio do que sou o gay des cas apmai de kaka kaka minha hora que como saber é pobre antiga é nato se o sozro da to lhl eu não tenho nada ou não é melhorar a transformou senti mais bem eu é puro os senti o levo tata ont sonido ont dit que mollo ont dimos não são davana ministro levo é o de capa o do alamebo eu sou bom que ramas a disse mamá de chutei ni qu'on l'inconne a muito associado mais une vacuna o doi no sudo e douva batiste mais jamais eu tcham para que o tchô sou de roncar lovio a long d'autorata operatio eva eu vou achar o chão chão tem nada pitoso e 60 o mar e miro e acho que l'allemã é L, a, 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 e, do dame O que é a diz A diz A diz Eu não posso ter mais supo Me sou souvain E Me decou que me diz Eu tenho que ter a pena E Eu tenho que ter uma portão Assim Eu tenho que ter uma portão Eu vivo Quem está toda a data Eu tenho que ter uma portão você me diz que o tato de operar o veleto compadre o veleto e amitando a clara de futebol na caca épreuinte a eva eva gomé assisti comissão veglas aqui é lágrimas pois é barba de corrente e me douze le mes a neveu serré cover com a tentou mais amour bava ou dava mili de si é andam naissance da vinci me saci 4 de dia ou dit a meni amener a me soube a poupé que nos conversations com a cadet pelate d'enfants carré popularité écoque la Quando eu irei? O que é meu trabalho? É meu braço! Que para a vição! Eu diante-me o cantor. Eu digo que nós não estamos fazendo isso? Eu digo que é ował que vi que estou acontecendo. Agora eu digo que como nós estamos fazendo isso? Aqui nós estamos pelo menos de volta. Nós estamos indo para fazer isso? Eu digo que eu tenho feio e a causa! E eu mandei meu Senhor e ele mandei para no meu trabalho. Ele mandei um grande dia, que Draco, que ele mandei do meu trabalho. Então ele vai dar um trabalho que a gente quer dizer para ir à minha vida. O que é? Ele tá cinto. E você vê que aconteceu com meus filhos de junkos? Eu adivinei Chantal Concre. a gente não chanta que o que táchina domini a deni ou doberto meu meu táchino a historica no via l'ultima data em milita tini a tomada com o senhor samuel o da missão da rotina chave canto chan alô le bombeiro miata pela missiame é a tapé na richard bientôt com a sojama bruti me baléon a négido va à l'eau de 1 e-mail à l'épargne a regardé moulou judeurade parmiante A gente lenta para com a gente, o povo escreveu, a gente, 19 anos de vida. A gente se fala, às vezes, a gente se vê lá em pouco. Já temos aqui, desde então estes. Quando a gente se vê lá em casa, a gente fez lá em casa. Nós teremos que nos vianos, eles estão na mesa, nos alos? Como é que foi que minha mãe foi para lá? é mais que jimia tout à 10 e mais com tata lenny 90 0 3 0 7 30 62 e de valenia 90 Essa é a 23h30 que habitam Não está bem, o que você está aqui? Esse é o ons aqui? Sim, o que você está aqui? Não tem não então Com o senhor? Nos senhores, nós. 91, 70, 97, 76 Então nós estamos aqui em casa. Váinte-me liderou tên é leve dúfim para lá conhe a l'alora parou balotó e não é minha irmã é isso não prometeu a minha amiga uma boa boa seu clima é nô é eu não viro me dire a minha tua pena maw tom que tem peru anxi de quem é pai é minha minha fofo c b na d e n a neto com no do goso e papa ou mama ou pode ocultar gente doido para e amelie foi clique en amiga quando ele foi naquele cinema barroia né batikale o que é lordan de dinan a minha mãe da zazen fuda tula deputado em basicamente o mapa lula mais c'est le chão e a dúvida ou les irmãos le do badado similares que o la nosa empruntura cala corrigiu a longe o que lito luna donna a corte ania a corte ania ont alex de couto no nato nian son rio na 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 Se inscreva no canal. Então, nós não temos um prédio que ninguém quer fazer. o papo o papo se voa olhadinha o papo se voa a pedo a coca a mora a menina o a menina a Vamos lámparar. Então, vamos lá, vamos lá. E o meu alô a maté, o pão na ti dodobe nha kbão, Le soukul ome, le duô ome, O agumek balou le de soukul, pão me mi le doi, O pão na adoua o kudo kudo enla, Mi, mi kouna be nha kbão, Mi kouna e zan soukul o, A me ganrobe soukul dede be nha kbão, Veveto annyon lô kudo de diô ou sou tchan o leme, Mi bak pôna, E kada lônyon diô vitup cuide, E kada, o kikioe, A teg bãn kolodrom beseg, Beseg bia, No veu doi atiabo a nou bôa, Ong ba tchan o emo, Le kwan anuá e romã, Né o ba teteide, Mi di nantengi, Lulululululau souanana ou pa, Né ao tocha, Ano trot doi, Mi bak pôna, Adopo, Le mila o do kakaye, E noua we ya, Ne mi lê tchan o noa vua, E noua we ya, Mi lade, E mi a nô la meseme, E mi a na didiêna o namie, Sabe por que é um padrão com o padrão que o padrão faz as uma das pessoas que você vai ter. Até que sejam bem a também. Estávamos com o pão. Então tem que seoplhança em Asaustin. Desde o rádio, para chegar a uma cidade de Cá, na 2002, do período incrível, em uma vida em uma vida no francês, eu vou falar 90, 03 07 62 então eu tenho uma filha mas como você não me vê mas não é uma cidade mas não é uma cidade mas tudo 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 é uma coisa que eu não sei mas não é que eu não sei Ele disse que ele disse que ele estava saindo. Ele disse que ele estava na casa. Ele disse que ele estava se quedando passando. Bye bye! Tchau, tchau.